o agente aqui a jatai invadiu a caixa da tubuna e olha só já está fazendo o seu pito de entrada tadinha das minhas tubuna e olha de quando que era, olha mais de um ano já olha quanto elas vieram em piso e o meu medo é que tem uma de guarda aqui na minha mirim que está em cima da tubuna faz hora que ela está ali está ali de guarda eu acho que eu vou dar um jeito nessa jatai que está de guarda ai gente me ajuda então Obrigado.